Pois é, pessoal, olha só, e os parlamentares eleites, numa emissora oficial do governo, usando linguagem neutra, parlamentares eleites. É isso aí, meu amigo, bem-vindo à nova era. Essa notícia foi sugerida por Dolarize já e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, qual que foi a história? A Agência Brasil, que é uma empresa estatal lá da TV, é BC, não sei das quantas, que produz as notícias lá, quando foi falada a posse de parlamentares LGBTQIA+, aqueles parlamentares que agora se classificam como sendo LGBTQIA+, eu nunca sei essa sigla inteira, me desculpe, é muito grande pra guardar ela toda. Mas enfim, estavam falando sobre esses parlamentares eleitos, né? E daí falaram que parlamentares eleites, porque afinal, são transexuais e intersexo. Parece que tem um que é intersexo. Eu confesso pra vocês que eu desconheço o significado disso, né? Qual a diferença de um transexual pro intersexo? A sua forma de pensar é a mesma que a minha, o seu chute é tão bom quanto o meu, eu não faço ideia. Enfim, daí para falar desse caso, né, certamente se preocupando em mostrar interesse pela causa LGBTQIA+, eles falaram parlamentares eleites, não eleitos ou eleitas, mas eleites, reúnem-se pela primeira vez em Brasília, né? E, bom, é lógico, isso levou a muitas piadinhas, né? Primeira coisa, pessoal, imediatamente, é a primeira coisa que eu leio também, né? É que é parlamentares eleites, né? O parlamentar aqui com o leite daqui. E foi um monte de gente que fez a mesma associação, né? Parlamentares eleites, né? É isso daí. E, bom, mas aquele negócio, você pode entender que foi num caso específico, só pra falar realmente de parlamentares que são ligados à causa LGBTQIA+, mais alguma coisa, mas, de qualquer forma, não deixa de ser preocupante, porque aquilo que eu falo pra vocês, eu não tenho nada contra linguagem neutra, eu acho que a pessoa é livre pra usar a linguagem da maneira como ela achar melhor, né? O que ela não pode fazer é exigir que outras pessoas usem a linguagem que ela quer. Cada um é dono da sua boca, meu amigo. Você prefere usar termos neutros? Eu não tenho nada contra isso, é seu direito fazer isso. Eu, particularmente, acho uma preocupação besta. Eu tenho minhas dúvidas se realmente o pessoal da turma LGBTQ se preocupa mais com isso ou em ter segurança no dia a dia, em ter comida na mesa. A minha crítica nesse tipo de coisa sempre foi essa, né? Não é que não seja um problema. Eu imagino que existam pessoas que realmente preferiam ter uma linguagem neutra pra falar, né? Mas, na verdade, eu tenho duas críticas muito grandes. A primeira é essa, que não é uma coisa que seria o top prioridade, né? As pessoas, inclusive os homossexuais, os transexuais, e eu tenho certeza que os intersexo também, eu confesso pra vocês que eu não sei o que isso significa, mas eu imagino que também se aplique a eles, a maior preocupação deles é a maior preocupação de todos os brasileiros. É segurança, é conseguir trabalhar e voltar pra casa em segurança, é conseguir ter o que comer, é conseguir prover pra sua família. Isso é que é a principal preocupação. Aí depois, se isso tiver tudo ok, se isso tivesse 100%, ah, não temos mais problema disso aqui no Brasil. Ah, então vamos ver o que tem a questão aí de gênero neutro e coisa e tal pra resolver também. Beleza, entendeu? A crítica que eu faço é essa, é a questão da priorização, do que é mais importante nisso daí. E não tenha dúvida, tá? Muita gente pode falar assim, ah, não, mas isso aí não custa nada fazer isso e mudar. Não, custa. Custa muito, sim. Principalmente num país como o nosso, o Brasil, que é um país que ainda tem muita população, uma parte grande da população, ainda tem o desafio de se alfabetizar, de aprender a falar português direito. Ainda tem muita gente que, infelizmente, tem muito analfabeto no Brasil, muita gente que tem dificuldade em dominar o português. Você fazer uma mudança na língua não é uma coisa assim, ah, vamos fazer, mudou nada. Não, não é assim, não. Pode ser que pro pessoal que tem uma capacidade acadêmica, intelectual maior, isso faça pouca diferença. Mas o grau de esforço que isso vai custar pra toda a sociedade essa mudança é significativo, sim. E aí é que eu penso, né? Será que não era melhor a gente focar os nossos esforços em outras coisas ao invés disso? Enfim, e tem uma outra crítica que eu faço a essa história também, que é a questão de copiar americano, né? Porque, na verdade, essa coisa toda chegou aqui no Brasil copiando os americanos. Só que tem uma diferença. Lá nos Estados Unidos, isso se resume aos pronomes. Por quê? Porque o inglês já é uma língua que não tem gêneros. O inglês, desde o início, não tem gêneros. Já é uma língua que não tem diferença nenhuma entre ele e ela e coisa e tal, com exceção dos pronomes, que é justamente o he, she, it e her, his, him. Tirando essas poucas palavrinhas de pronomes que muda lá no inglês, o resto todo do inglês já não tem gênero de qualquer forma. Então, lá pros Estados Unidos, o pessoal resolver mudar gênero, não sei o que lá, é tranquilo. Eu acho que é uma coisa que é bem mais tranquila de se fazer. Ainda acho que você não pode obrigar as outras pessoas a falar do jeito que você quer. Ninguém tem o direito de obrigar ninguém a falar de um jeito X ou Y. Mas, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países de língua inglesa, essa coisa é muito mais simples. Aqui no português não é assim. Aqui no português tudo tem gênero. Todas as palavras têm gênero. E, além disso, existe já a convenção que você pode gostar, pode não gostar, mas é a convenção gramatical. É o que o livro de gramática fala, que você pode catalogar todas as pessoas pelo gênero masculino. Você bota eleitos, implica eleitos, eleitas e tudo mais. E qualquer outra classificação que você tenha aí. Enfim, eu acho esse tipo de coisa uma... Primeiro, aqui no Brasil é um esforço descomunal em relação aos Estados Unidos, que a gente está tentando copiar aqui. Estamos tentando copiar uma invenção que eles tiveram lá, numa língua que é totalmente baseada em gênero, ao contrário do inglês americano. E isso é um esforço enorme para a sociedade, que seria para todo mundo aprender e conseguir se virar, falar parlamentares eleites e não pensar nisso daqui, parlamentar com uma garrafinha de leite do lado. Então, sinceramente, essa é a minha crítica. Isso que eu acho que é o grande problema desse negócio de gênero neito. E eu vou te falar um negócio para vocês, tá? Eu fico me perguntando se tem realmente muita gente do pessoal LGBTQIA que acha um absurdo não ter linguagem neutra. Isso me parece muito mais uma coisa de invenção para dar visibilidade, para não sei o que lá, para o político poder dizer, cantar vantagem, coisa e tal. Muito mais do que qualquer outra coisa, né? Mas aí, então, como eu estava falando, tem esse outro ponto. Porque, em tese, se isso aqui for uma coisa opcional, tipo assim, ok, quem quiser usar usa, quem não quiser não usa. Eu, de novo, não tenho problema nenhum. Acho que vocês estão complicando a coisa desnecessariamente. Vai ter gente que vai ler isso daqui e não vai entender. A pessoa que mal acabou aprender, ler e escrever, e tá, olha que eleites, pô, que diabo é isso? Não tem essa palavra eleites no Brasil? E coisa e tal. Vai complicar a coisa. Pode ser até mais exclusiva do que inclusiva, no final das contas. Mas tudo bem, se é opcional, é direito de cada um falar da maneira que achar melhor, né? O problema que me preocupa é justamente isso aqui estar numa agência que é do governo. E, embora também não tenha, pelo menos até onde eu saiba, não existe nenhuma indicação do governo de querer realmente implementar isso com uma política obrigatória, aí sim eu acho que seria um grande erro, tá? Então, eu temo, porque o fato disso aqui estar numa publicação oficial pode levar a indicar que no futuro eles farão esse tipo de política e isso eu acho um absurdo. Eu acho que não deveria de maneira alguma alguém ser obrigado a falar da maneira A ou da maneira B aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.